É... Televisão do SBT? Isso. Primeiramente, e aí Silvio Santos? Você já tinha tentado pular aqui antes, nessa casa? Oi, Band. Mas você pulou aqui, pegou a bicicleta, trocou até de roupa. Eu? É. Que saudade, viu? Você usou alguma droga, velho? Não. What? Tomou banho, tá tranquilo. Sim. Aí você tomou um banho aí, dentro da casa? Próxica Conde, 5 do 2... Banho? Banho, água, chuveiro, sabe? Chegou a pular aqui dentro, o que que você foi aprontar lá dentro? Eu? Eu entrei com um cobertor, umas ferramentas que eu roubei, um travesseiro, entrei e tomei água, entrei na casa, certo? Certo. Certo. Tomei banho, ouvi Mamonas Assassinas. Qual a música que você ouviu lá, do Mamonas? Sabão, né? Sabonete. Continua aí, qual que é? Sabão, cracá? Eu gostaria que a banheira, banheira maluca voltasse pro rua aí na procura do sabonete, né? Você gostava dessa época, era bom, né? Mostrava as mulheres lá... Eu não participei, né? Eu gostaria de participar. E você acabou tomando bicarbonate? O que você achou que era aquele bicarbonato de sódio? É bom pra cheirar, né? Eles falam, misturar com o rapé. Aí não faz mal, não? Ah, D.P., olha que tá fulminho bom, viu? E como é que... como é que fica sua...